Está precisando de um novo celular para jogar suas partidas de Vainglory, mas não sabe onde comprar? Eu sei do local certo! Na GearBest você encontra os melhores celulares com os melhores preços. Link na descrição. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Vainglory. Inscrito Vainglorioso dá like antes do vídeo, carrega aí, então desce aqui embaixo e desce já o seu joinha. Hoje trago para vocês mais uma batalha de inscritos. Se você quer participar desse quadro aqui no canal, é só seguir as redes sociais do canal que estão aqui na descrição. Chega de enrolação e vamos para o modo draft. E já estamos no modo draft e vamos ver quais serão as composições das equipes e heróis banidos para esse jogo. Parece que teremos ali um banimento na Gwen e foi isso mesmo, a Gwen foi banida para esse jogo e provavelmente o Taka também será banido. Rita aí, o banimento foi no Taka também. Vamos ver qual será a primeira escolha da equipe azul. A equipe azul iniciou escolhendo o suporte que foi a Keterine e a equipe vermelha também iniciou escolhendo o suporte. Escolheram um Flicker e logo em seguida um Vox como seu Lane. A equipe azul deu continuidade à fila do draft com uma Sky e logo em seguida escolheram ali um Idris WP para Jungle e irá confrontar uma Koshka. Esses são os heróis inscritos que irão participar dessa batalha de inscritos. E a batalha começou, as equipes já estão saindo da base. Vamos ver quem irá levar melhor para esse confronto. No card nesse exato momento está aparecendo uma enquete onde você pode votar em qual equipe você acredita que irá vencer esse confronto. Nessa partida aqui temos a presença e o lustre dele, o garoto que não tem medo de mostrar sua opinião, não importa qual seja o assunto. Ele, o garoto que sabe lutar como ninguém em um suporte. Brincadeira à parte, hoje temos aqui o Holly Goku jogando com sua Sky, um dos heróis favoritos dele. Vamos ver o que ele irá fazer para esse jogo. A equipe vermelha em peso já está ali na lane, o Flick já está em modo futivo e a Koshka também está ali. O Goku já tem noção que os adversários estão esperando o momento certo para dar um gank e não deu certo mesmo. Esse gank, o Goku estava ligado e acabou que a equipe vermelha recuou para sua jungle e está dando continuidade a seu ciclo de farm. Vamos voltar para a lane e vamos ver o que é que está acontecendo. O Vox está farmando ali recuado, ele está tendo um pouco de dificuldade para avançar, mas ele está indo para cima, cara. E acabou sofrendo uma grande rajada ali da primeira habilidade da Sky. Essa é a primeira batalha descrita, se eu não me engano, que temos aqui o Idris jogando com WP na jungle, o novo herói de Halcyon Fold. O Idris WP é muito forte, principalmente na jungle. Ih, a Koshka está indo para cima do suporte da equipe azul. O suporte foi para cima morrendo, filho, não se faz isso, isso é suicídio. Ah, meu garoto, acabou dando um kill de graça para o Vox. Não avance quando estiver morrendo, mesmo se você for o suporte. O melhor fazer é recuar, voltar para a base se for necessário e recuperar a sua vida. A Koshka está indo para cima ali da Sky, acabou sofrendo muito dano. O Flicker está ali no mato, está esperando o momento certo para agir. Os jogadores da equipe vermelha estão meio que marcando o Goku nesse momento, esperando aí que ele dê um vacilo, avance um pouco para conseguir um gank, mas todos acabaram recuando e ficou apenas ali o Vox contra a Sky. Ih, meus amigos, o Vox está sofrendo um dano ali, hein? Ele acabou dando um vacilo, sofreu uma rajada imensa ali da Sky no peito direito. O Flicker está ali no mato futivo, agora ele acabou aparecendo, está sofrendo algum dano ali da Keterine e da Sky. Olha a vida desse Vox, ele não estava nem percebendo a vida descendo, a Sky continua castigando o Vox ali. Quatro minutos de jogo, a Crystal Mine já estão em jogo e a Gold Mine também. E o mais importante, a loja da Jungle já está disponível para compras. O Flicker continua ali no mato, a Keterine já chegou junto também. Me parece que agora teremos o gank e a Keterine pulou em cima, mas o Flicker ficou atrás, acabou não fazendo nada. E a Keterine acabou sofrendo muito dano ali. Era para o Flicker fazer a linha de frente e tentar aplicar um stun ali, um enraizar na Sky com sua primeira habilidade. O Idris já está ali no mato posicionado, o Flicker também está ali, a Keterine não tem a visão dele. Nesse momento a Sky está tentando causar dano no Vox com sua primeira habilidade e o Flicker continua ali, em meio aos adversários, meus amigos. Ele está gostando de ficar ali no perigo, hein? A Koska deu uma recuada, voltou para sua Jungle e está farmando. É bom que ela agressiva e mais nesses minutos iniciais, para que no final do jogo a vida dela não complique-me mais. As equipes estão fazendo compras ali na loja ao mesmo tempo. Essa situação é bem tensa, mas acabou não rolando nenhum confronto ali até o momento. A Sky já voltou da sua base. O Flicker já está ali no mato junto com o Vox. O Vox desistiu de entrar no mato ali, ele tinha visão. Olha o dano que o Vox está sofrendo da Sky. A Koska entrou no mato sem ter visão. Está sofrendo muito dano, a Sky teve que dar uma recuada porque era 3 contra 2. Não dá muito certo. A Keterine vai ser abatida, mas não. Ela conseguiu ali utilizar um Funtem e salvou a própria vida. Até o momento a equipe vermelha está na frente. A Sky pulou no meio de todo mundo. Quase conseguiu abater o Flicker. E causou muito dano na Koshika também. O Goku hoje veio afiado e quer mostrar serviço. Já está causando bastante dano em cima do Lane também. Que é isso? Ele causou dano em todo mundo, cara. Em todo mundo. Só faltou mesmo finalizar, mas ele ainda não tem dano suficiente para abater todos os adversários. O Goku já voltou da base ali. Ele tem vantagens sobre o Vox em questão de farm. O Goku no momento está com 50 de farm em 7 minutos de jogo. Já o Vox está com 32 de farm em 7 minutos de jogo. É um péssimo farm para ser exato. E o Idris conseguiu abater o Vox ali de forma lindíssima debaixo da torre, meus amigos. Ótima utilização ali da segunda e terceira habilidade por parte do Idris. Ele conseguiu ali uma belíssima eliminação em cima do Lane da equipe adversária. Koshika está ali. Sofreu um dano. Acabou recuando. O Flicker está no mato ali. Ele tem a visão do que está acontecendo. Ele vai tentar roubar essa Gold Mine. Mas acho que ele não irá conseguir, hein? Acabou recuando e não tentou roubar a Gold Mine. E tá aí, a Gold Mine ficou para a conta da equipe azul. Nesse exato momento, a equipe azul está com a vantagem de 2100 de ouro. Cara, para ser sincero, até o momento ainda não vinha uma boa aparição do Flicker nesse jogo. Ele está ficando invisível boa parte do tempo. E não está conseguindo utilizar suas habilidades de forma efetiva. A Koshika está tentando, mas também não está conseguindo. A Sky está dando trabalho a ela. Keterine está com pouca vida. Está fazendo a linha de frente. A Koshika foi para cima. Está tentando causar dano, mas acabou sofrendo dano. O Flicker já chegou ali de modo futivo. Da mesma forma que ele chegou, saiu e não fez nada. É, meus amigos, parece que a vida do Vox não está fácil. Com o Idris e a Sky no time adversário, ele está passando um grande sufoco. Sem falar que ele não está conseguindo farmar. São 9 minutos de jogo e ele conseguiu apenas 37 de farm. Esse é um farm muito ruim para o onlane. E principalmente para o Vox. Ele vai demorar muito para conseguir causar algum dano nessa partida, pois não vai conseguir completar sua build tão cedo. E a Sky vai conseguir abater o Vox. Meu Deus, foi por pouco, meus amigos. Pouco mesmo. A Sky quase conseguiu abater ali os dois adversários, mas ela acabou levando ali a Koshika como prêmio de consolação. E o Idris foi para cima dos adversários e conseguiu uma eliminação em cima do Flicker. A torre está com pouquíssima vida ali e provavelmente irá cair nesse momento. Se o Vox tentar fazer alguma coisa, será abatido também. 10 minutos de jogo, 3 a 1 para a equipe azul. A Sky está recuando para a base nesse momento. Pessoal, vocês devem ter notado que em alguns momentos teve alguns cortes aí. Fiz isso porque está acontecendo muito barulho aqui na rua. Moro em uma avenida e a todo momento tem uma carreta, algum caminhão ou uma moto aí com a descarga arrancada. E faz um barulho tremendo. E começou mais uma TF. A equipe azul está agressivando bastante em cima da equipe vermelha. Estão conseguindo ali levar boa parte da vida do Flicker. Ele foi abatido. Agora quem está levando dano é o Lane e o Django da equipe vermelha, que acabaram recuando. Esse é um ótimo momento para a equipe azul ir para cima dessa goldmine mais uma vez. Ela está quase cheia ali. Está em torno de 90% do ouro acumulado. A equipe vermelha não irá conseguir fazer nada para contestar essa goldmine, que irá sim ficar por conta da equipe azul, que aumenta ainda mais a sua vantagem de ouro. A Koshka está ali. Tendo visão dos adversários foi para cima da Sky e conseguiu causar muito dano. Retirou metade da vida da Sky, porém foi forçada a recuar, pois toda a equipe azul estava ali no mato da Django, estava ali no mato da Loja. Então se ela permanecesse ali confrontando a Sky, ela iria com certeza ser abatida pelos outros adversários. O Vox está com receio de avançar para farmar agora, que sua torre foi destruída. Porém agora ele pode sim farmar. A Sky foi até a base e isso dá a ele uma oportunidade de farmar, mas ele não está farmando. Ele está perdendo muito tempo. O tempo corre e quem não farma, meu amigo, perde o jogo. A Sky já está indo para cima da torre, o Vox chegou só agora, mas parece que é tarde demais. A Sky irá conseguir sim levar essa torre, mesmo com a presença da Koshka ali. O Flick chegou mais uma vez, passou como quem não queria nada, sofreu algum dano e acabou mais uma vez não fazendo nada. Ih rapaz, esse Flick aí está dando muita dor de cabeça. Que é isso, o Flick não está fazendo nada nesse jogo. Galera, vocês sabem que a batalha do escrito é para se divertir, mas também é para aprender e analisar suas próprias jogadas. O Flick nesse jogo realmente não está fazendo nada. Basicamente um herói a menos para a equipe vermelha. E o Vox está sofrendo muito dano ali, acabou dando de frente com os três adversários. Foi abatido. A equipe azul está dominando totalmente esse jogo e vai conseguir sim a vitória. E meus amigos, o Jeff não estava nem observando. A equipe azul foi tão rápida que está levando a Kraken e eu não estava nem vendo. O Flick tem visão. Será que o Flick vai roubar essa Kraken? Ih, ele tentou roubar a Kraken, mas não deu certo. Agora vai ser a batida do torre da equipe azul. Está indo para cima dele. E está aí, mais uma eliminação para a equipe azul. E agora eles têm uma Kraken e um adversário a menos na equipe adversária para segurar essa Kraken. Vamos ver como a equipe vermelha irá reagir. Vamos ver como eles irão se defender dessa Kraken e dos três adversários ao mesmo tempo. O Vox está parado ali em jogo. Ah, está de brincadeira comigo, né meu amigo? Assim você estraga a partida, cara. Reage, meus amigos. Não fica parado no jogo. É pessoal, sem dúvida alguma a equipe azul vai vencer esse jogo. Infelizmente eu não tenho culpa alguma pelo desempenho das equipes. A equipe vermelha está jogando de uma forma terrível nesse jogo. A Kojika não agressivou nos minutos iniciais, que é algo que ela tem que fazer. O Vox não conseguiu farmar. Ele está com 44 de farm em quase 17 minutos de jogo. E o Flick basicamente não fez nada em jogo. Ele não utilizou nenhum item com eficiência, nenhum skill. Não conseguiu fazer exatamente nada no jogo. Então a equipe azul conseguiu uma vitória mais do que tranquila sobre a equipe vermelha. Espero que isso não aconteça mais uma vez aqui nas batalhas de inscritos. Infelizmente eu não posso gravar e excluir uma batalha de inscritos. O que acontece tem que ser mostrado a vocês. Então é isso. A vitória ficou para a equipe azul, que venceu de 7 a 1 a equipe vermelha. Essas foram as builds utilizadas nesse jogo. Eu peço desculpa pelo desempenho da equipe vermelha. Infelizmente essas coisas podem acontecer. O desempenho das equipes podem não ser os melhores. Espero que as próximas equipes, os próximos jogadores que participem desse quadro aqui do canal, façam um papel melhor do que esse. Bom, mas isso serve de aprendizado para a equipe vermelha. Analisar o vídeo e ver os seus erros e tentar fazer melhor da próxima vez. Então é isso, até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold. Tchau!